Vamos ver, vai! Vamos ver, vai! Glória a Deus que foi amor que fez ser meu Meu prazer será sem par Lá do céu o outro em par Jesus a santa, a paz e gloriosa Sinta o júbilo em pensar E com Cristo em encontrar Pois verei no céu a herança preciosa Lá do céu cantarei Novos filhos a Jesus e o Cordeiro Todo o canto brindará Toda a luz se acessará Glória a Deus que foi amor que fez ser meu Glória a Deus que foi amor que fez ser meu Glória a Deus que foi amor que fez ser meu Glória a Deus que eu te sentirei eternamente Glória a Deus que foi amor que fez ser meu O ativarçado da nossa alma precisa saber onde nós vamos cantar. O ativarçado da nossa alma precisa saber onde nós vamos cantar. O ativarçado da nossa alma precisa saber onde nós vamos cantar. O ativarçado da nossa alma precisa saber onde nós vamos cantar. O ativarçado da nossa alma precisa saber onde nós vamos cantar.